Eu acho que boa parte da sua depressão tem a ver com o choque desse entendimento que se tornou uma angústia desmobilizadora no seu coração e de milhares de outros que depois de anos de frenesi nervoso, histérico, obreiros angustiados eu tenho que glorificar a Deus com a prosperidade do meu trabalho aí descobre que tudo era uma falácia, que Deus quer que você trabalhe mas não está te cobrando nada aí o coração que vinha já, a mente que tinha feito mil sinapses, os neurais no cérebro a motivação psicológica, tudo isso, os arquétipos motivacionais foram desconstruídos e você está experimentando o vazio da desconstrução questionou tudo a volta e o trabalho fazia parte de uma coisa central na sua espiritualidade de conquista anterior e você perdeu o agente motivacional untado e ungido por aquele poder mágico neopentecostal é comum que pessoas que sofram uma desconstrução súbita na compreensão mergulhem em processos e em fases de estiagem motivacional total agora eu quero lhe pedir três coisas número um é, se você puder pare os remédios porque esses remédios só vão zumbificar você você não está provavelmente, eu quase tenho certeza, eu não quero ser leviando mas tenho quase certeza que o seu problema não é de natureza química, cerebral nem psiquiátrica eu diria que o seu problema não é nem tão pouco de natureza psicoterapêutica, pelo menos ainda o seu problema é muito mais básico, é entender o que eu estou dizendo agora é entender a razão da sua depressão pela desconstrutividade por esse sentimento de otariedade que cai no cara é um sentimento esmagador, meu Deus, eu fui um idiota há tantos anos tem gente que lida com isso de um modo, tem gente que se deprime com a constatação mas ficando sabendo disso, levante agora, querida não é remédio que você tem que tomar tem que sair mesmo, tem que sair para trabalhar como eu disse ontem, tem que capitanear a sua deixar a sua consciência em fé ser a capitão das suas decisões ao invés de ficar entregue a essas desmotivações oriundas do tempo em que você andava motivada pelo engano agora você vai aprender a ser motivada pela consciência, pela fé pela lucidez, pelo bom senso, pela diligência pelo trabalho de maneira própria e adequada e o Senhor vai abençoar a sua vida você pode estar sofrendo aquela rebordose espiritualmente infantil de um indivíduo que foi de repente forçado a sair da infância ficou órfão e teve que assumir a adulteza subitamente e se angustia porque todos os privilégios inclusive o que estava na sua cabeça anteriormente já pago pela magia de súbito deixou você com a impressão de que agora vai mudar tudo porque você vai ter que trabalhar ora, você só estava se dando bem porque trabalhava, minha querida se naquele tempo que você estava na igreja neopentecostal você não tivesse trabalhado nada teria acontecido, apenas trabalhe que a mesma coisa vai acontecer quem sabe vai melhorar porque trabalhar com lucidez e não ter que dar aquela dinheirama toda para esse banco religioso explorador que você frequentava vai fazer você economizar trabalhar menos manter as mesmas coisas doar com inteligência o que tiver que doar e sem angústias e cobranças de um Deus que não existe que é só criação dos produtores de ídolos do Deus de demanda do rei dos gafanhotos porque o Deus desses caras é uma espécie de Baal em Jeovasado Baal era o Deus também das moscas e de outras coisas junto com outros deuses da época esse aqui o Deus de alguns de vocês em Jeovasado é o Deus dos gafanhotos mas é uma divindade assim pagã como aquelas primitivas e idiotas ela diz alguma coisa? não, ela está calada compreenda o que eu lhe disse então comece a estar com a gente comece a ler a palavra o novo testamento e saia de casa hoje amiga vá visitar sua barraca reassuma o avalinho vá trabalhar não fique aí a gente vence essas depressões súbitas sem história como eu falei ontem o programa de ontem era importantíssimo você assistir de novo hoje se você puder lá no caiofabvideos.com e no facebook todos os posts de ontem estão feitos lá você precisa ler o que está dito sobre fé versus emoção tanto aqui em vídeo quanto no caiofab.net caiofab.net no meu site você escreva lá emoção ou fé mas emoção emocional sensação você vai ver em que buraco você entrou e a razão pela qual você entrou escreva a palavra desconstrução lá no caiofab.net escreva você vai ver que em 2003 2004 2005 quando eu comecei na internet anunciar tudo o que eu anunciava antes mas depois de dois anos e meio sem falar nada eu comecei a anunciar de novo para quem queria me ler na internet você vai ver eu recebia milhares milhares de cartas por dia de gente angustiada com as implicações da desconstrução porque depois de anos de vício nesse engano quando a luz acende a desconstrução de duas uma ou gera na mesma hora uma alegria imensa ou gera uma depressividade pela idiotice que o indivíduo diz como fiquei nessa tanto tempo não faça essa viagem porque ela ainda é uma viagem auto-justificatória descansa em Deus aprenda a novidade de vida no evangelho e usufrua de todo o bem que vem de Deus é o que eu desejo para você em nome de Jesus e aí ela veio veio eu fui criado num ambiente de macumbaria e espiritismo com a influência de Kardec tem um amor grande pela humanidade e por um período eu desisti por um pedido a Deus em desespero porque eu pedi aos guias para ajudarem meu irmão que tinha sumido daí me deu o sinal e deixei tudo ela escreve muito confuso não estou entendendo mas uma coisa está clara ela tem uma história Deus me deu o sinal ela tem fé na magia muitos anos ela deixou a magia afroameríndia passou por a magia neopentecostal ela vai falar sobre isso aqui ela falou eu fiquei dois anos sem ir em lugar algum quando eu tive por vários motivos eu tive vários motivos e acabei tentando suicídio na época por vários motivos minha mãe me salvou ligando para mim exatamente na hora que eu ia me jogar embaixo de um carro aí eu aí ela pula bota uma reticência e fala e parei no neopentecostal foi para a igreja já vinha no mambusco com uma certa dose de desespero angustioso a pessoa acabou de tentar se suicidar aí embarca na neopentecostal ela diz mais alguma coisa aí ela fala eu não me importei de dar tudo não quer dizer ela deu tudo lá porque o que Deus tinha feito para mim não tinha preço não sou apegada a dinheiro Caio o que realmente me motivou foi eu ter grandes conversas com Deus do meu cansaço de tanto compromisso motivou ela a sair de lá foi o cansaço dela com os compromissos então além do trabalho ainda tem que se matar e se esfolar todinha lá para poder ser fiel a Deus além da grana que se dá deu tudo trabalhou tudo entrou numa estafa enorme e ela já tem um histórico anterior de depressividade um histórico anterior de tentativa de suicídio depressividade agora por favor não é caso para medicação é muito mais para ajuda espiritual imediata conversa psicoterapia coisas do gênero você quer ajuda minha amiga mesmo claro que quer escreveu para cá bota aí gente boa o endereço para onde ela tem que escrever está aí anadaraújo atendimento anadaraújo.com.br ela é minha irmã se ela não puder ajudar você porque esteja comprometida demais com muita gente ela vai encaminhar para outra pessoa mas tente fazer isso já fazer isso já você precisa de companhias boas se você quiser dar seu e-mail aqui a gente e não tiver problema de divulgar só o seu e-mail e a cidade onde você mora logo logo algumas pessoas do bem vão estar ligando para você dizendo espera aí que a gente chega depois a gente vai orar junto a gente vai caminhar contigo se você quiser você decide mas a outro o outro canal está posto diante de você eu gostaria que você pegasse o meu livro no divã de Deus e lesse 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 por favor que fosse lá no meu site bota o endereço aí para não ficar falando isso pelo todo que entre logo vá lá tem um campo de pesquisa pesquisa as palavras que eu falei emoção sentimentos depressão coisas desse tipo ponha lá depressão então você vai achar um monte de coisa depressividade leia para você entender enquanto a gente não entende o nosso processo a gente não tem luz suficiente até para dizer graças a Deus é isso é aquilo já entendi e não vou me desesperar mas tudo tem solução para quem não se desespera para quem não se mata e eu não estou falando que se matar com certeza você vai cair num buraco nos infernos Deus vem livre de entrar nessa estou falando é que você foi feita está na terra não está morrendo de nenhuma enfermidade não está velha para morrer de morte natural está aqui para viver e para viver bem e viver bem não é viver milionário viver bem é viver com riquezas de paz de serenidade de alegria e de sossego de alma em Deus é isso que a gente precisa para viver bem tudo mais é bom o caminho está aí diante de você por favor amigo em nome de Jesus faça o melhor proveito agora não entre nessa paralisia saia daí esse programa vai acabar uma detalhe vá lá na sua quitanda na sua loja saia abra a gente abre fora porque decidiu abrir dentro abre a porta dentro Jesus nunca fez outra coisa para uma pessoa paralisada a não ser dizer levanta toma o teu leito e vai não fica nem aqui para terminar me terminar de ouvir falar não vai em nome de Jesus vai em nome de Jesus vai levanta agora vai minha irmã me dá notícias amanhã por favor tá bom VNVTV o canal é você VNVTV 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 VNVwire VNVTV VNVienie